Terapia do amor Este encontro que tem ajudado milhares de pessoas a reconstruírem o seu interior por meio de ensinamentos baseados na palavra de Deus A minha mente foi mais aberta graças a Deus Me ajudou muito porque antes eu agia mesmo pela emoção Eu gostava de pagar mal com mal Agora eu saí daqui diferente, transformada Com muita inteligência, alegria e paz Eu prometo que de cada vez eu estarei sempre presente e gostei imenso Eu orei pela família, eu orei pelo meu relacionamento Porque nós às vezes temos tido brigas por coisas banais Então eu, no momento do glamour, eu mentalizei Tenho certeza que já não vai existir Me sinto bem porque é mais um aprendizado Há coisas que eu ainda fazia e pensava que estava a fazer a coisa certa Mas hoje eu pude perceber que estava muito errada É aqui onde conseguimos alcançar algumas dicas para que o futuro que é o casamento seja muito promissório E é importante participarmos para aprendermos Mais e mais para que algumas situações não menos boas que têm acontecido com certos casais Não aconteça no futuro do nosso casamento ou do nosso relacionamento E a parte que eu mais aprendi foi em controlar nossas emoções Não agir com o coração, mas sim com a razão Já tivemos os nossos problemas também Muitos, mas desde que nós nos firmamos na presença de Deus E nos tomamos tementes a Deus E com os ensinamentos dos homens de Deus conseguimos tudo ultrapassar E hoje somos um casal feliz Participe nesta quinta-feira da Terapia do Amor no Sino Atlântico Não perca Música 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 Igreja Universal do Reino de Deus, há 32 anos em Angola. Legenda Adriana Zanotto